Você já ouviu falar do PL das fake news? O projeto de lei 2630 instituiria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Esse projeto aborda os temas mais variados desde o combate às fake news, aos direitos autorais de artistas e jornalistas nas redes sociais. O projeto foi aprovado no Senado em 2020 e agora tramita na Câmara dos Deputados, mas com várias modificações. Deste modo, caso seja aprovado, tem que passar novamente pelo Senado antes de uma eventual sanção presidencial. Entre os que criticam o PL das fake news está o argumento da necessidade de regular o enorme poder das big techs, as gigantes da tecnologia, além de tornar as redes sociais um ambiente mais seguro. Entre os que criticam o projeto está a ideia de que ele pode institucionalizar uma espécie de censura prévia um tanto intensa nas redes sociais, ameaçando a liberdade de expressão.